E uma outra história absurda de violência contra a mulher, câmeras de segurança de uma praça em Marília, no interior de São Paulo, flagraram uma mulher sendo pisoteada pelo próprio companheiro. O homem aparece correndo atrás da mulher que cai no meio da rua. O rapaz então acerta um chute nela, depois tenta levá-la de novo para a praça. O trânsito para. A moça resiste e se arrasta novamente para o meio da pista. Furioso, o agressor começa a pisotear a mulher. Depois vai embora. O caso aconteceu na segunda-feira e as imagens foram divulgadas hoje. A vítima, que já havia registrado um boletim de ocorrência contra o companheiro em maio, também por agressão, está internada em estado grave. O homem foi preso.